O que é que acontece com o moço? Então, ele foi falar do salário que ele recebia quando era protagonista em uma novela. Ele abriu aquelas caixas, uma live na verdade, de uma live, pra conversar com os fãs, e aí no meio da conversa, papo vai, papo vem, ele respondeu uma pergunta de um seguidor, que pediu que ele contasse uma curiosidade sobre a época em que ele esteve no elenco de Malhação. Isso foi lá em 2009. Nossa, tem que ver. E aí o Fiuk prontamente atendeu o pedido da fã e entregou a tão pedida curiosidade. O que que era curiosidade? E o que que era? Ele chocou os seguidores ao revelar o valor do cachê dele como protagonista da novela infantil, porque vale ressaltar isso. Que era protagonista. Eu vou contar não, vou deixar ele te contar, gente. Vamos, vamos ver. Uma curiosidade sobre Malhação. Cara, em Malhação... Eu era o protagonista máximo da parada e eu... Mano, eu ganhava R$ 1.500 por mês, tá, galera? Ao contrário do que todo mundo pensa. E ó, o negócio era punk. Mas é claro, né? As coisas foram mudando, deu uma visibilidade girada, Malhação, tudo foi acontecendo. Aí, né, fui crescendo, mas, vixe, o comecinho ali era sinistro. É, mas ó, lembrando que isso na época, o salário mínimo no Brasil era de R$ 464,72, ou seja, ele ganhava três salários mínimos. Ou seja, hoje... Para um protagonista no plim-plim, é pouco, né? É pouco, né? Hoje ele estaria ganhando R$ 1.603,900, quase R$ 4.000. É, esperávamos um pouco mais do que isso. Só que a Malhação sempre teve essa fama mesmo de pagar muito mal. Ela funcionava como uma porta de entrada, uma oportunidade que a emissora dava, e aí ela pagava, mas não pagava bem mesmo. Isso aí, vários artistas falaram sobre isso. Historicamente, o projeto era... Era atrair essas pessoas e aí as pessoas iam... Eu lembro de ator falar que ia de skate para o Projac, porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Tinha os alojamentos. Tinha os alojamentos, comia no Projac, porque realmente muita gente vinha de várias partes do Brasil para trabalhar numa Malhação e ficava ali, né?